O acidente foi registrado por volta das duas horas da tarde, próximo ao trevo da Itacolomia, em Pato Branco. O condutor deste táxi, Jean Baldicera, acabou se perdendo e capotou. Chovia no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos, foi socorrido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. No local, a presença da Polícia Rodoviária Federal para as providências cabíveis.